Quando diz que quer deitar em minha cama Eu me nego, presto suas exigências Meu corpo não vai tocar Você pode se mandar deixar de drama E deixar de drama Não espero muito, assim não vale a pena Regra essencial de uma vida plena Nesse jogo vou apostar, tudo ou nada eu vou entrar Vamo ver quem ganha, ê, vamo ver quem ganha Me resta alguém melhor que você Não venha com papinho de meu amorzinho Eu bebo pra esquecer de você Não tenho seu carinho, só é agressivo Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Não tenho seu coração, prefiro me afastar Na minha vida manda, manda, mas não quer bancar Leite não sustenta, coraça é um partido Louco, não brote mais, vá procurar Me resta alguém melhor que você Não venha com papinho de meu amorzinho Eu bebo pra esquecer de você Não tenho seu carinho, só é agressivo Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Não sei, cansado eu não quero te perder Mas também não quero perder o meu tempo Vá procurar outro rapaz Mereço alguém melhor que você Não venha com papinho de meu amorzinho Eu bebo pra esquecer de você Não tenho seu carinho, só é agressivo Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Tompa banana, que cara jacana Chama só quando quer ir pra cama Obrigado.